Opa, fala aí galera da Elite Clásicos, eu sou o Esu do canal Games Esu e estamos de volta aqui com Zelda Oracle of Seasons, aí é o nosso segundo episódio dessa segunda série, dessa segunda temporada de Zelda Oracle aqui no canal. E é meus caros, fizemos aí a primeira dungeon no vídeo anterior, chegamos aqui na ilha de Labrina, onde a Oráculo das Estações Din foi raptada pelo General Onox, e a gente tem que raptar ela porque ele afundou o templo das estações e agora as estações dessa ilha estão totalmente fora de ordem. Então, nosso próximo objetivo é procurar o templo das estações que afundou, olha só, a Maple está de volta. Vamos bater nela aqui, ei! Cuidado, olha pra onde você tá indo, você acertou a Maple, a grande aprendiz de bruxa da Syrup. Graças a você todas as coisas caíram da minha bolsa, a grande bruxa ficará com raiva. Eu não consegui encontrar nenhum ovos long-long, e agora é isso, eu vou pegar as coisas que você deixou cair também, achado não é... Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ah, eu vou lembrar de você... Achado não é perdido, ok, a gente bateu, nossa eu fiquei com uma semente de Amber, isso não é bom. Ela levou a maioria das minhas sementes. Eu tinha dezesseis, eu acho, era quinze. Não lembro. Tá, eu só preciso de uma Pra eu poder... Tentei fugir, mas não consegui Eu só preciso de uma semente Pra eu avançar aqui Curiosamente Eu não preciso me preocupar com isso agora Ah, eu queria ter duas Tem tantas arvorezinhas pra eu queimar Vamos bater aqui Vamos ver se eu ganho alguma coisa Tem um anel Hum, interessante Tinha alguma coisa aqui na casa do prefeito Pra eu fazer Ele me deu uma semente Ah, sim, né? Aqui, ó Uma parede que eu posso Quebrar com bombas E tem outra semente de gato aqui Devo juntar Pra plantar em locais mais Que podem dar mais coisa Não sei, vou plantar aqui mesmo Eu posso pegar depois Ah, ali, ó Tem uma... Uma árvore com... Ah, eu não consigo... Eu até consigo queimar Mas se eu usar essa semente que eu tenho Eu não vou conseguir avançar Eu vou ter que ficar farmando Eu não quero fazer isso Olha só, pessoal Uma coisa bem legal Se você derrotou... É, derrotou... Venceu o jogo, né? O Aegis Quando você vem pro Seasons Essa menina aparece aqui Na verdade não só ela Mas outros NPCs que não estariam nesse jogo De primeira Vão aparecer E eles vão te dar um código Pra você levar de volta Pro Aegis, né? Pro... Pro outro jogo Aí você leva esse código Entrega pro NPC Que você tem que encontrar lá E alguma coisa legal acontece lá E você ganha um código Pra levar pra cá também O que faz uma troca bem interessante De itens e extras Que você pode desbloquear Vamos fazer isso no futuro Mas eu já vou pegar o código Pra deixar armazenado No livro da Farori É... Já te achei Você é o Link Eu vi a estátua Em Lina E eu tive que conhecer você Em honra Em honra o nosso encontro Eu vou te ensinar O segredo da felicidade Que as fadas Na floresta Das fadas em Labena Me ensinaram Como é que você diz? Sim? O que você diz? Sim? Isso é só pra você Já que é tão legal Link Se você dizer Esse código de felicidade Para as fadas Em Labena Você poderá Ser ainda mais feliz Entendido? Sim? Aqui está o segredo É, e você pode Printar E tal É... Eu vou pegar depois No livro da Farori Ela está aqui Nesse jogo também Vai ficar Armazenada aqui Tá, já entendi Tá, se você esqueceu Você pode voltar A falar aqui com ela também Ou no livro da Farori Eu não quero mais Falar com você Moço Entendi Ok Ahn Tá, vamos entrar aqui Cadê? Ó, deixa eu Ó, o Lonk aqui Ó, vamos falar com ela Já que é verão Eu não sei porquê Mas vamos falar com ela aqui Ó, o Lonk é muito tímido Ela faz uma pergunta De vez em quando Aí você visita Para Responder ela Isso pode alterar Algumas coisas No crescimento do Lonk Que tipo de criança Você era, o Lonk Uma criança energética Ah, eu era Ah, eu aposto Que você era Bastante travesso Um menino bastante travesso É, mais ou menos Mais ou menos Ok É... As estações Elas são aleatórias Quando você entra Nos locais As coisas estão Meio fora de controle Bom, vamos entrar aqui Eu tenho alguns anéis Para Fazer a praise Anel da descoberta Ele sente A terra fértil Por perto Você já tem esse anel Então eu vou comprar Por 30 roubos Ok Vamos ver esse aqui Anel like, like Esse transforme no like, like Mas eu já tenho Ah, ok Então ele compra por 30 Ok Nenhum anel novo Por enquanto Esses anéis Que eu já peguei No Aegis Eu trouxe pra cá Ok Eu tenho que queimar aqui Antes de mais nada Deixa eu ver Como a coisa aqui Na árvore marcou Tá Ela cresceu um pouquinho Mas diferente Da árvore no No Aegis Aqui não está aberto Ainda, né Vai abrir depois À medida que eu for Vencendo os chefes Nas dungeons Aí eventualmente Vai abrir uma passagem Ali E a Farore Vai estar lá Com o livrinho dela De código Que a gente vai poder Passar pro outro jogo Mas por enquanto não Espere aí jovenzinho Eu sou um profeta Viajante Sócra É Sócrates Não é uma piada aqui Ah Eu tô sentindo Primavera Verão Outono Inverno Os quatro espíritos Estão chamando por você Não se engane O templo das estações Ainda está nesse mundo Escondido Se você encontrar Se você encontrar o templo Então Visite os espíritos Que vivem lá Certamente eles podem Te ajudar Adeus É Esse é o nosso objetivo Encontrar o templo Das estações Quem lembra que No episódio anterior O General Onyx Ele capturou A Jim Pra utilizar os poderes Do oráculo Das estações E Causou desordem Nas estações Do mundo Pois é Aí o templo Caiu Pra lá Esqueci o nome Do local Subrosia É um local Que é subterrâneo Aqui eu não consigo Fazer nada Aqui por enquanto Tem uma caverninha Ali na esquerda Alguns locais Que eu posso seguir Mas eu vou ver isso Depois É horrível Uma coisa parecida Com um templo Caiu em Subrosia Hã? O que é um templo? Subrosia É um Local sagrado Não é sagrado Ela disse Um local secreto Eu tenho que retornar Em segredo Em segredo Sem ser vista Nossa Eu ia falar em sigilo Eu ia falar em um monte de coisa Eu não ia falar em segredo Olha só Falando Eu Eu to me embolando Minha garganta ta ardendo É por assim Espero que eu não Pegue um resfriado Alguém Acho que não Enfim Essa personagem aqui É a Rosa Ela é uma Da raça subrosiana Subrosia E eles vivem Numa cidade subterrânea Como se fosse Sei lá No centro do mundo Como se fosse Dentro de um vulcão Um negócio assim Eles são bem legais Mas eu não posso Deixar ela me ver Porque senão Ela não vai abrir A passagem secreta Que leva pra subrosia Eu não sei se pronuncia Subrosia Ou subrosia Subrosia Sei lá Eu sempre falei subrosia Mas eu não sei A pronúncia correta Enfim Eu vou continuar Chamando assim Bom Não deixa ela te ver Vá andando aqui As escondidas Fica atrás Das áreas Seja o stalker Dessa garotinha Uma amizade Que isso Que eu acabei de falar Ainda bem que ela não é humana Ok Você tem que ficar esperto Porque ela viu Ela voltou Ela entrou ali E voltou Pra dar uma olhadinha E se ela te ver Você tem que refazer O puzzle todo Ok Ela abre o O portal ali E agora a gente pode descer E aqui é a subrosia Um local muito interessante Onde tem esse povo aí Chamado Os subrosianos Não é algo assim Se você não tiver As bombas Pessoal Eu recomendo Que vocês peguem elas Na primeira dungeon Ou Cada vez que você chegou aqui E você não quer voltar Na primeira dungeon Você vem aqui E aqui tem um minigame De dança Ele não é muito parecido Ele é parecido Com o do Ages Só que muito mais fácil Eu recomendo Que você ganhe É de graça jogar ele E você vai ganhar Um boomerang Então bora lá É um minigame Muito fácil Se comparado Com o do Do Ages Vai que você só precisa Vencer uma vez E ele também É bem mais fácil Aqui é a sala de dança Dos subrosianos Bons dançarinos Ganham o prêmio Vamos começar a treinar Você gostaria de dançar Conosco? Sim Então pule no círculo Precisa de instruções? Eu quero lembrar Essas instruções Bora lá Ah tá Tente copiar O que eu faço No do Aperte pra direita E no da Aperte para a esquerda E no di Aperte A Ok Não faça errado Ou encoste Nas outras pessoas Perto de você Entendido? Ok Ok Vamos começar É só imitar O que ele faz É claro que tem um ritmo O que ele faz Aperte para direita Aperte para direita Aperte para direita Aperte para direita O que ele faz Ok, eu tava concentrado aqui, por isso que eu não falei nada Você é muito bom, você é o melhor dançarino de hoje Aqui está o seu prêmio É um boomerang Ok, porque você vai precisar desse boomerang Pra poder ativar um botão A longa distância Pra poder entrar no templo das estações que tá aqui em Subrosa Ok, se eu fizer um minigame de novo Se eu não me engano, eu ganho uma flauta É a flauta dos animais mágicos aqui Só que é a flauta do Dimitri, né? Do Dimitri? Eu não lembro Vamos ver, vamos tocar aqui Vamos brincar mais uma vez, é muito fácil Eu já sei, bora lá Eu já sei, bora lá Ah, eu errei Ok, eu vou tentar de novo aqui até vencer Não, se eu demorar eu volto aqui rapidamente Bora lá Ok, eu ganhei uma semi-tigat Eu não ganhei a flauta Tá, eu tive que testar essa teoria A flauta? Então você só ganha ela se você jogar os seasons primeiro Ok Não tem problema Pelo menos eu não fiz vocês perderem seu tempo Opa, perdão Então vamos para o templo de Subrosia Ele fica aqui na direita Outra coisa sobre Subrosia Aqui o pessoal não usa rupis Eles usam pepitas de minério Alguma coisa assim O que acontece? Você não vai usar os seus rupis aqui Por isso que tem zero ali É a quantidade de pepitas que eu tenho Por enquanto Eu não tenho nada então Tá, é zero Mas depois eu vou conseguir Mas não se preocupe Os meus rupis estão bem guardados Eu não perdi eles Eles vão voltar a aparecer Quando eu voltar para a superfície Ok Então vamos ler aqui o diálogo Ah, você finalmente chegou Quando o templo foi enterrado Eu pensei que talvez Você não viesse nos visitar Me visitar, Ler Esse templo da estação É onde nós quatro Os espíritos da... Os espíritos vivem, né? Não é espírito das estações Mas tudo bem Nós esperamos por muito tempo por você Você gosta da primavera? Ou verão? Outono, talvez? Mas não Você deve gostar do inverno Pegue o cajado das estações E visite-nos Que espera... É... Que espera... Que esperamos Em cada canto Com as torres, né? Ok Em cada canto aqui da... Do templo Tem uma torre Eu só posso acessar uma delas Mas por enquanto Eu vou pegar o cajado das estações Ele tá aqui Basta você subir aqui em cima Você ganhou o cajado das estações Com os poderes das estações Os espíritos das estações Ele pode mudar as estações É, obviamente Agora traga o cajado das estações Para nós Os espíritos Para as quatro... Nas quatro torres Ok Para funcionar Eu preciso da bênção De cada espírito Cada espírito está dentro de... Quatro torres Por enquanto Eu só posso acessar Uma dessas torres A torre do inverno É muito fácil Tudo que eu preciso aqui Ou é o som das bombas Ou do bumerangue Se for as bombas Você pega e joga ali Sabe? Assim Opa Aí Abaixa a ponte Ou você usa aí O bumerangue Ok Obrigado por vir Criança com um brasão na mão O espírito do inverno Esteve esperando por você Jean é nossa querida amiga Agora Deixe-me colocar o poder Do espírito do inverno No cajado que você possui Quando você Balançar o cajado De cima de um tronco As estações vão mudar No inverno As águas congelam E a neve se acumula Visite os outros três espíritos também Por favor Aprece-se para a ajuda de Jean Para ajudar Jean Ok O cajado das estações foi abençoado Com um Como que eu posso dizer Um Sei lá Um frio invernal Alguma coisa assim É Acho que Algumas ou menos assim Suba em cima de um tronco Para convocar o inverno Yeah Esses troncos A gente já passou Para algum deles O link Ele pode subir em cima Igualzinho O mini escape Para quem conhece aquele jogo O que acontece O meu cajado agora tem o poder De trocar a estação De qualquer estação Para o inverno Então o item Na verdade É o cajado das estações Novos caminhos Certamente abrirão Para Se abrirão Com esse poder Eu sonhei Com as florestas Ao leste Com os bosques Ao leste Com o bosque ao leste Deve haver alguma essência lá Link Você pode ir lá por mim? É claro Você não pode né Árvore Árvore não pode sair do lugar Eu não posso visitar Os outros espíritos Nas outras torres Porque Eu não tenho os itens necessários Para chegar até eles Mas a medida que eu for avançando O jogo E conseguindo Esses itens Eu vou conseguir Avançar Muito bem então Vamos Voltar Acho que é para cá Muito bem Nossa É uma fada Dali Olha o só Cracker Ah Então é isso Você conseguiu O cajado das estações E se o cajado Das estações Tem os poderes Dos espíritos das estações Você poderá Trocar as estações Mas eu vejo Que só tem o poder Do inverno Hum Ataque com o cajado Em cima daquele tronco O poder Será liberado Você entendeu? Sei Se o templo das estações Afundou Para alguma terra Chamada Subrosia Então deve haver Outras entradas Para a terra Dos subrosianos Você tem que Encontrá-las Talvez você Poderá Voltar Para o templo das estações Normalmente Até então Ok Nos despedimos Ok Então vamos aqui Sobe em cima E Equipo cajado de ousa Alterou Para o inverno Bom E o que que muda No inverno Algumas árvores morrem Não todas Águas congelam Eu posso passar por cima Fica um pouco escorregadio Neve aparece Algumas vinhas desaparecem É um monte de coisa Que acontece aqui Aqui tem uma árvore Uma árvore Que que eu to falando Uma fada Para eu me curar Olha só Eu fiz bem Vim por aqui Aqui tem uma árvore Uma Uma árvore Não Não é uma árvore Isso Não Deixa pra lá Eu não sei o que eu falei Aqui Isso Ok Vamos entrar aqui Nessa caverna Então Eu tava pensando Em outro lugar Opa Deixa eu Coletar algumas sementes Que eu to precisando Semente de amber É Eu não consegui muita coisa 30 rupitas Ok Aqui É verão Uma Entrada aqui Ah Eu não consigo passar aqui Ainda não tem Hoje mesmo Nada de iras É Existem as nadadeiras Nesse jogo também Aliás Vários itens Do Waze Vai retornar Só que de uma forma diferente Essa casa tá trancada Eu preciso entrar ali Porque ali Vai ter uma menina Que vai me dar um certo item Que eu vou precisar Pra chegar até a dungeon Papai Noel Seja bem vindo É É o seguinte Vamos trocar a estação Pro inverno Aqui Essa árvore Ó Secou Morreu Isso aqui É importante Você prestar atenção nisso Porque pode resolver Alguns puzzles Em outras áreas Aí tá vendo A parecia um neve Aqui agora Vamos pular na chaminé Da menina Ah Você me assustou O inverno Chega tão rapidamente Repentinamente Então Desce pela minha chaminé Você não é Papai Noel Você não me assusta Agora Pega essa pá E limpe a neve Dentro da minha casa Fique com a pá Quando você terminar É Não sei porque ela falou Se eu sou Se eu não assusto ela Alguma coisa assim Já que lá fora Ela diz pro Papai Noel Ser bem vindo Alguma coisa assim Eu não entendi Menina doida Ok Enfim Eu consegui a pá E ela é permanente Eu preciso dessa pá Pra Pra eu poder Entrar na dungeon Na dungeon número 2 Olha só Tá Aqui Se eu queimar aqui Vai ter o velhinho Lá dentro Que cobra Por eu ter destruído A árvore dele Eu vou deixar limpar Não quero dar esse mole Né Ah Eu não consigo passar por aqui Né Se eu congelar Será que dá pra eu passar? Tá, vamos ver É porque nem toda a água Fica congelada Só algumas Tá, ali ó Secou ali A árvore morreu E eu posso passar Ah A água aqui ainda continua Funda Eu não consigo passar ali Não, tudo bem Eu preciso do bracelete Eu vou encontrar já já Ah, ok Era aqui o caminho Que eu queria ver Aqui estão as sementes misteriosas Elas estavam no jogo anterior Também Assim como as de Amber Eu posso usar nessa corujinha Pra ela dar dicas Alguns inimigos Pra acontecer coisas estranhas Com eles E E por aí vai Olha só Eu posso subir aqui Trocar de estação Aqui em cima Vou colocar pro inverno Por exemplo Era verão E no verão Algumas Vinhas Crescem nas paredes Tá vendo Já não tem mais Porque é inverno Mas os lados congelam Então você tem que utilizar A troca de De estações Pra resolver puzzles Pô, aqui tem uma fada Olha só Essa fada aqui Ela só aparece Porque eu zerei O Aegis primeiro Ela vai me dar um código Pra eu levar Pro Aegis, né Link Chegou bem na hora Posso pedir um favor? Sim Há um homem chamado Tingle Na entrada da Vila Lina Que pensa que é uma fada Eu quero que você diga Pra ele um segredo Entendeu? Sim É esse Tá bom Entendi Sim Não se esqueça Ok Eu não vou esquecer Porque ele vai estar No livro da Da Farore Ok, então Vamos entrar na dungeon Eu acho que dá Pra eu fazer essa dungeon Aqui e não perder muito tempo Ela é pequena Level 2 Snake remains Restos mortais Da cobra Snake Aqui que o Snake morreu 5 Rupees Tá, vamos ver aqui Ah tá Uma sala com cobrinhas Wide hopes Tá, consegui uma chave Vou usar ela Vou usar ela pra abrir Uma porta trancada Ali na frente Não essa Aqui eu tenho que usar Isso sempre de âmbar Olha só Já tô com 20 de novo Nem percebi que eu Coletei tantas Eu tinha perdido Por causa da maple Eu não sei se eu matar Todos os bichinhos Eu ganho alguma coisa Eu não sei Você vem pra direita Primeiro ou pra cima Ah sim Eu fiz bem Vim pra cá Eu acho que aqui Tá o baú com o mapa Ou era a bússola Vamos ver É a bússola Ok Tá, já tem a posição Ali dos Dos baús E do chefe Nossa, que legal Aqui tem uma seta Apontada pra parede Se você colocar uma bomba ali Vai ter uma sala secreta Cheia de hoops Às vezes eles dão Um hoops Às vezes eles dão mais Eu não sei quantos Mas já que eu tô com o anel Dos hoops equipados Vai dobrar a quantidade De hoops Que eu vou ganhar Eu devo sair daqui Com uns 500 hoops Se eu tiver sorte Vamos ver Uau Nossa Já passou de 500 Minha Nossa Caramba 689 hoops Só nessa brincadeira Quem diria Tá Eu tenho que entrar ali Na Hum Mas também tem um caminho Aqui Deixa eu ver Mate as cobrinhas Pra gente Poder empurrar Aquele bloco Ah Corre É uma chave Ok Eu não posso fazer muita coisa Nessa área Ok Eu vou retornar Eu vou precisar de um certo item Pra eu poder avançar Agora que eu lembrei Então vamos aproveitar Então vamos aproveitar a chave Que eu peguei Pra eu vir pra cá Empurrar esses bichinhos Nos buraquinhos Ok Hum Agora que eu me dei conta De que eu não comprei o escudo Tá Eu não consigo quebrar esses pods Não é levantar Porque a espada é level 1 Eu também não tenho O braço celeste Ok Se você tiver o bumerangue Você pode paralisar esses mobs E jogar a bomba neles Pra facilitar E eles não fugirem da explosão Ah e olha só O bracelete Vai recuperar algumas bombas Aqui nessas plantinhas É o bracelete Vai servir pra gente Levantar os pods E pedras E outras coisas É vocês já conhecem Porque vocês Provavelmente assistiram A minha série de orácula Fiei Isso aqui Não tá nada Mas vamos lá Vamos voltar Agora que eu tenho Isto E repare No Waze O bracelete Ele tinha level Level 1 Level 2 Aqui ele não tem É porque ele não sobe Pro level 2 Nesse jogo Outro item Vai subir Pro level 2 Que estava no Waze E que não ia Pro level 2 Lá Ué Não tá empurrando Eu tô com o anel equipado Ah eu tenho Tem que segurar O botão do bracelete Senão ele não empurra Ok Ele volta Tá vendo Esse negócio aqui É estranho Ó Olha o som de eu sair E sim Agora eu posso levantar Essas pedras Trocar de estação Se eu quiser E é isso aí Vamos lá Vamos descer aqui Snake's remains Eu não sei se eu devia estar aqui Mas eu estou Opa aí Saudações Aqui está Não é um acordo 10 bombas por 30 rupees Não obrigado Então vai embora Ok Eu não vou comprar Porque eu não preciso Olha onde eu fui parar Ok Ah sim Você precisa de bombas Pra poder É Pegar aquele baú ali Só que você tem que ser rápido Eu acho que a ordem é essa Vamos ver Uh oh Já fiz errado Tá Vou tentar de novo Qualquer coisa eu compro mais bombas Porque se eu perder tempo aqui O baú vai embora Se eu não me engano Ah Eu gastei uma bomba a mais Já levanta Já E joga Consegui Peguei a tempo E agora eu fiquei sem bomba Na verdade Eu tenho uma Não sei se eu vou comprar Daquele bicho lá Eu posso encontrar por aí Tá O objetivo era só pegar Essa Essa chave Já posso voltar por aqui Ah Aqui Bomba Então viu Comprar daquele cara ali É só se você Estiver precisando muito Daquele deco scrub Ok Bombas recuperadas Deixa eu ver se está tudo certinho Por aqui Ok Olha um Tuomper Mini tuomps Vamos empurrar esse cara aqui Deixa eu matar Deixa eu matar essa moça Porque senão ele vai atrapalhar 10 rupees Eu estou bem de dinheiro Muito bem Estou feliz e satisfeito Olha Cuidado com o chão que quebra Se você pisar Se você pisar né Ele quebra E você cai E perde o coração Ok Recuperei o meu coração Mini boss E olha só quem é É o Fassade Facade Sei lá É o Enfim Esse mini boss Aqui Ele é um chefe No Link's Awakening E aqui ele é só um mini boss Você precisa de bombas Para derrotar ele É a mesma coisa lá Ele não é difícil Mas O que acontece Se eu ficar sem bombas Paciência De uma hora eu vou conseguir Recuperar essas bombas Já morreu É Eu estava com a vida cheia Eu não precisava da Da fadinha Se não me engano Aqui tem alguma parede Que pode ser destruída Ah Aqui Ah Nossa Uma coisa bem legal Eu consigo empurrar os portes Mesmo sem estar Com o bracelete equipado Tem uns Post voice ali Boas voice É Não sei se eu devo Ir por lá Ou por aqui Ah Ok Eu tenho meu bumerangue Eu posso jogar nesses caras E eles viram fadas É bem mais fácil Tem muitos caminhos Amigos Muitos caminhos Bom Se aqui é o último baú Deve ser o baú Com a chave mestra Ah Mas eu não consigo pegar Ele está lá em cima Tem muito caminho aqui Caminho para cima Esquerda Direita Olha só O que tem aqui A catraca Para eu ficar dando volta E com um doido Girando E aqui Eu consigo pegar a chave Do chefe Mas o que é que tinha ali embaixo Da catraca É o que vamos ver agora É Aquela parede que eu destruí Com bombas Nem foi necessário Mas tudo bem Sem problemas Eu estou cheio de sementes E ele é o Dodongo Eu tenho que reabastecer Algumas bombas Todo mundo sabe o ponto fraco Desse bicho Ele engole bombas É Ele é um remake Do chefe Dodongo Do primeiro Zelda Quando ele abrir a boca Você joga Uma bomba dentro dele Aí ele incha Porque a bomba explode dele Aí você levanta ele Com o bracelete E joga ele nos spins Ele é bem pesado Ih, ele caiu em cima de mim Ele também é um chefe No Ocarina of Time No segundo King Dodongo É uma bomba Aí, beleza Que bem fácil Tá, ganhei meu coração E recuperei minhas bombas Ok Estou bem servido Mais uma essência da natureza Você ganhou Dom do tempo Uma essência da natureza As sementes brotam Enquanto a estação muda Com o dom do tempo Yey Vamos lá Graças a você Link Eu também recebi Parte do dom do tempo Eu acabei de sonhar Com os pool swamp Ao oeste O pântano Spool Alguma coisa Está errada lá Mas eu não Consigo mais sentir Já gastei minhas bombas Enfim Isso foi legal Antes de finalizar o vídeo Eu até queria finalizar ele agora Mas eu não posso Eu tenho que voltar Para a cidade Que eu quero checar Se a farória está lá Eu quero ver O que eu posso fazer Com os códigos Bati nela Mas não caiu nada de interessante A não ser dinheiro Ah Eu nem vi aquele Roupizinho ali Ok Tá Tinha um coração Para eu pegar aqui Vamos aproveitar Que eu já estou aqui mesmo Onde é É um pouco mais alto Sou Ah Eu tenho que dar a volta Ah Não Ah Dependendo da área Que eu entro A estação muda Sabe O poder de mudar As estações Só dura Em certas áreas Por exemplo Eu entrei aqui Tá vendo Que a tela ficou em branco Significa que eu estou Em outra região Entre aspas Isso muda a estação local Não importa se eu mudei A estação em algum momento Do jogo Se eu trocar de área A estação vai mudar Mesmo assim Ah Eu não consigo voltar E agora Vou me curar aqui Tem algum outro lugar Que eu possa usar Os meus potes Ah Sim Pera aí Aqui Nessa área Ok Agora sim Eu posso pegar o item Ah Isso aqui não estava aqui antes Hum Vamos plantar aqui Algumas sementes De gatinho Aqui Melhor pegar logo Bom Agora vou Não vou voltar É isso Vou voltar para a cidade Eu quero salvar o jogo lá Quero ver se o livro da Farori Vai estar lá também Deixa eu ver Aqui está tudo congelado E tal Bem legal Ali é a entrada de Subrosa Não preciso descer lá agora Cuidado Perigo Like likes Está cheio de like likes Aqui Por algum motivo E o jogo te avisa Engraçado Eu não tenho escudo Mesmo para eles roubarem Eu sei o que eles fazem Ah Aqui ó Aparece neve aqui também Algo me diz que Eu posso queimar aqui Deixa eu ver se é o velhinho Que cobra dinheiro Porque tem alguns que me dão dinheiro Não tem nada aqui Ok Tá Aquele bulbo ali Ele só cresce durante a primavera Tá Me deem só mais um momento Eu quero jogar um pouquinho mais Quero explorar bastante Não Não está pressionado Poxa vida Oh Demidou o soluço Já deve ser a hora de eu Parar e beber uma água Aquele carinha ali Ele pede por Óleo Aquele carinha Do Do fonógrafo E eu posso subir aqui Porque em inverno Eu tenho que relembrar Algumas coisas desse jogo Vamos subir aqui Vamos ver o que temos Um coração Olha só Mais um pedacinho Tem outro na cidade Caramba Já já vou ficar rico Vou comprar um escudo também Quanto estava custando o escudo Eu nem vi Tá bom Não quer me dar mais nada É Eu estou dentro do moinho Do moinho de vento Mas Nada para eu fazer aqui Por enquanto Voltando para a vila Deixa eu falar com a Pera aí Antes de eu falar com ela Aqui Isso aí Pedaço do coração E vamos entrar Ah Apareceu uma abertura aqui E cá está fora Bem-vindo Eu sou o oráculo dos segredos Essa É a sala dos segredos Eu posso dar Dicas de casa Você quer saber o código Para Se mover pelo tempo Sim Não Se eu sei né Eu acho que eu tenho que dar O código que eu peguei Da farol E ir lá E passar para cá Alguma coisa eu sei Ring secret Ah O segredo do anel Ficou anotado aqui Segredo do tingle Isso aqui é que eu ganhei Daquela fada Para entregar para o tingle Lá no ages É E para as fadas da floresta Que Fica tudo perdido lá Ok Deu tudo certo Eu não sei se eu vou levar Esses códigos para lá No próximo vídeo Eu vou tentar em off Se der tudo certo Aí eu faço isso Pessoal Mas por enquanto Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo sábado Então Eu vou fazer alguns experimentos Aqui em off E ver o que eu consigo Desbloquear Se não der certo Eu vou jogando normalmente Beleza Então é isso aí Muito obrigado por tudo Eu vou ficando por aqui Meu canal está aí na descrição Também se você quiser Dar uma passada No meu canal E se inscrever lá Eu agradeço Bom Um grande abraço Para todos vocês Até mais Tchau tchau Falou Tchau 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 Tchau